Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri para queira mais uma fronça e mais uma equipe para que você tenha mais um problema e a gente vai dar uma equipe de projetos à Ford Pencent essa coisa do que seja bem do67 e a gente vai dar uma equipe de projetos de sete líquidos e para ter reações para fazer um design de uma equipe de reserva a ter um cara que vai se adaptar e você ganha trova esta lista de rasas de jetolim Para ser uma bócrata, quando se torna o pôr, não se torna o pôr, não se torna o pôr. Esse é o técnico de se torna o pôr, e se torna o pôr, e se torna o pôr e hôn sáu. Para ser um ótimo, se torna o pôr, e se torna o pôr e hôn sáu. Quando a estourar o vinho da sua experiência, nós possamos o seu time de estrescão com a estrutura de um contigo. Curem. Curem, garantia, garantia, desemposabilidade e concentração, país aliás. Aqui como este, o M2 eS, para ver o tecnic da nossa estrutura de estrescão do nosso site. Agora, nós possamos estrescão com a estrutura de um Mini. Mas já é o que estáleşsnindo, Obrigado por assistir. Hã려 do que fazer o teste de remover, vamos usar o trotinho de trotinho para fazer o teste de remover, que é o teste de remover, o teste de remover com o teste de remover naquele ano em rodada de remover, com o teste de remover Hã려 do que fazer o teste de remover, E aí E aí Então, se vocês experimentam com eles estão fazendo um dia que eu tenho um tipo de destino que tem um grande Então, se precisar um dia durante o passeio. Para melhorar o trabalho com o carro deixou de monta-ra de novo. Então, no dia, se você pode fazer um dia, então, podemos fazer um dia em causa da normal. Mas alguns dias que estão passados do uh, há um dia que você tiver uma coisa que não tem que fazer. Então, nós vamos fazer um dia em dia, que está no dia e um dia que não está aqui. Então, nós temos um dia em dia. Quando você está em dia a dia, olha o dia sim, o dia em dia que estava com o dia em dia. Se inscreva no canal e inscreva no canal. ação de que tecnicamente Esta é o técnica de gestão e tese. Sejamimento de odi e-carn tese. 방�� atribui. Vamos ao comentar. Segurando, em jogo de novo, temos uma vina de novo. Uma vina Disney completa não tiveram一个 distributividade. São uma vina de novo. Então, vamos fazer uma vina de novo. E foi a vina de novo, o livro do novo, Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,